Quer dizer então que você está com o problema aí de um produto que você comprou na Casa de Bahia? E agora, quem poderá nos defender? Exemplo, era pra comprar na voltagem 110 e você comprou na voltagem 220? Era pra botar em 10 vezes sem juros no cartão, mas você colocou apenas uma vez? Ou até mesmo outro problema que aconteceu aí e você precisa de ajuda? Fique comigo até o final desse vídeo porque você vai saber tudo sobre o cancelamento na Casa de Bahia. Vem comigo! Olá, que satisfação ter você por aqui. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Eu sou o Alex Júnior. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como funciona o procedimento aí de cancelamento da Casa de Bahia. Mas antes de prosseguir aqui, preciso muito da sua ajuda. Tô com uma meta esse ano aí de chegar a 50 mil inscritos. Então, ó, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Tá bem? Então vamos lá. Sem mais enrolação, o primeiro passo que você vai fazer é logar aí no site ou no aplicativo da Casas Bahia, tá? Você vai logar no site ou no aplicativo da Casas Bahia. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em pedidos, tá? Eu estou aqui logado com uma conta da minha esposa, né? Porque recentemente a gente fez uma compra de uma Airfryer e ainda não chegou. E eu vou usar ela como exemplo aí pra te ajudar nesse procedimento aí de cancelamento, tá? Você vai vir aqui em meus pedidos, ó. E aí ao clicar em meus pedidos, você vem aqui, ó, em detalhes do pedido, tá? Que aí você vai ter a opção aqui do cancelamento, tá bom? Vamos lá. Vamos clicar aqui em detalhes do pedido. Aqui tem a opção da segunda V da nota fiscal, não. É isso que a gente quer. A gente quer cancelar o item, né? Porque é como eu te dei o exemplo no início do vídeo. Às vezes era 110, comprou 220. Às vezes era pra comprar em 10 vezes sem juros e acabou comprando em uma vez. Isso desespera muita gente, hein? Era pra comprar em 10 e fez apenas em uma vez, né? É mesmo, é? Lembrando que esse procedimento aqui que eu estou fazendo, pra que ele possa ser feito, é necessário estar com o status aprovado aqui, tá bom? Se o teu pedido estiver em análise ainda, você não consegue cancelar aqui pelo aplicativo. Então você tem que esperar o status aqui aprovado, né? Pra você conseguir fazer aí esse procedimento, tá bom? Então isso é muito importante. Então você vai clicar aqui em detalhes do pedido. Vai vir aqui, ó, em cancelar item, tá? Se o teu caso é o cancelamento. Alex, mas o meu caso é o seguinte, Alex. É, eu comprei o produto, o parcelamento tá direitinho, só a voltagem que está errada. Então nesse caso, presta atenção aqui no seguinte, ó. Vou clicar aqui em continuar. Aí você bota aqui, ó, arrependi, né? Da compra. Seleciona o defeito, bababá, comprei o produto errado, né? Repara que antes, esse aqui já é o segundo vídeo sobre cancelamento da Casas Bahia. É um vídeo mais atualizado, tá? Antes tinha a opção aqui, né? Pra pessoas que compraram realmente aí errado, né? Era pra comprar no 220, comprou no 210, comprou o produto com a referência errada, mas quer logo fazer a compra novamente. Existia aqui no aplicativo a opção Vale Compras. Que aí esse Vale, né? Entrava rapidinho aqui no sistema e ela conseguia refazer. Mas eu tentei aqui, né? Fiz algumas simulações e agora o Vale não aparece mais aqui no sistema pra você refazer a compra. É bem provável, né? Que você precise talvez aí ligar pra central e a central libera aí esse Vale. Caso você precise fazer a compra novamente. Agora, caso você precise realmente cancelar e estornar e receber o crédito desse estorno, então é esse procedimento que eu estou fazendo aqui. Lembrando que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também o link do WhatsApp da Casas Bahia, caso você precise entrar em contato direto com eles, tá? Caso esse vídeo aqui não te atenda suficientemente, né? Vou deixar aqui o WhatsApp e também vou deixar o telefone do SAC. Gente, uma coisa é certa. Sempre que eu precisei aqui resolver problema, seja com Casas Bahia ou seja com outro site, né? De confiança por aí, eu sempre resolvi, seja cancelamento, seja estorno, seja Vale, por aí vai. Então você pode ficar tranquilo que é seguro, tá? Se você cometeu algum erro aí, precisa estornar, precisa cancelar, fique tranquilo, você vai receber o seu reembolso, né? Segue só esse passo a passo aqui. Então, eu quero estornar. Vamos supor aqui, eu quero cancelar esse produto que eu comprei, essa Airfryer. Não quero mais, quero cancelar, então vou clicar aqui em estorno do cartão, né? O meu caso é o seguinte, eu fiz essa compra no sábado, se eu não me engano, isso foi no sábado. E aí, o produto já está na transportadora. Então, eu ainda não recebi a mercadoria, tá? Então, eu posso optar aqui, ó. Vou colocar aqui, não recebi, tá? Não recebi. E aí, eu vou clicar em avançar. Ao clicar em avançar, eu vou confirmar aqui o cancelamento. Alex, qual é o prazo aí, né, do meu estorno? Isso pode variar dependendo de acordo com a operadora do seu cartão. Lembrando que eles dão o procedimento aí ao estorno. Por exemplo, o meu caso aqui. O meu produto ainda está na transportadora. Caso você cancele o seu produto, estando ainda na transportadora, né, é necessário esse produto retornar pra central, né, pro depósito deles lá, pro CD de distribuição deles. Assim que volta, eles dão, notificam o cartão que você passou. No meu caso aqui foi o cartão Pão de Açúcar, né? Então, eles vão notificar o cartão e essa operadora do cartão vai ser responsável pelo estorno. Aqui, na Casas Bahia, eu encontrei aqui a seguinte informação, tá? Quando o cancelamento é feito através de cartão de crédito. Eu tirei aqui essa informação direto no site da Casas Bahia. Pode ser que haja alguma alteração, mas por enquanto é o que eu consegui aqui no site da Casas Bahia. Diz assim, cartão de crédito, é cartão de crédito, você vai receber o crédito no valor reembolsado em até duas faturas. Nós notificaremos a operadora do cartão que você usou e ela ficará responsável por esse procedimento. Então, às vezes, a Casas Bahia, rapidamente, ela envia essa notificação de estorno para a operadora do cartão e vai depender aí o prazo desse estorno da operadora do cartão, né? Então, aqui, você confirmando o cancelamento aqui, vai acontecer exatamente isso. Agora, eu vou te dar um exemplo aqui muito simples de uma ração que eu comprei e eu precisei cancelar, só que eu fiz no meu nome mesmo. Vou sair daqui da conta da minha esposa e vou entrar na minha conta, tá? Vou clicar aqui em conta, entrar. Vou entrar aqui na minha conta, então. Preste atenção no seguinte. Pronto, eu entrei na minha conta, vim aqui em pedidos, ó. Presta atenção. Detalhes do pedido. Repara aqui no seguinte. Eu fiz a compra dessa ração aqui e fiz uma solicitação de cancelamento às 19h39. Mas essa solicitação eu fiz no mesmo dia. Foi em questão de minutos, né? Eu fiz a compra e logo após eu cancelei. Então, como não gerou nota fiscal, como não foi pra transportadora, esse procedimento de estorno é muito mais rápido, né? Eu vou te dar o exemplo aqui, ó, até salver aqui pra você. Repara aqui a hora que eu fiz a compra, ó. Eu fiz essa compra, debitou no meu cartão Pão de Açúcar, às 19h04. Foi a hora que eu fiz a compra. Quando foi 19h39, se eu não me engano, eu fiz o cancelamento. Quando chegou meia-noite aqui, ó, preste atenção. Quando chegou meia-noite, eu já recebi o estorno, né? Eu já recebi o estorno aí do produto que eu comprei. Então, por quê? Não gerou nota fiscal, foi bem rapidinho. Agora, gerou nota fiscal, o produto está na transportadora. Essa informação eu tirei do site da Casas do Bahia. Tá escrito aqui, ó. Lembrando que, em todos os casos, o prazo para o reembolso começa a ser contado após recebermos o produto de volta no nosso centro de distribuição ou no parceiro responsável pela venda, né? Em caso de pedido aí vendido e entregue por parceiro. Esse foi um exemplo que eu dei a você no caso do cartão. Casas no cartão, né? Compra no cartão de crédito, seja a Casas de Bahia ou outro cartão. Ah, Alex, mas eu comprei no Pix, né? Olha a informação que eu tirei aqui do site da Casas do Bahia. O valor cai automaticamente na conta da sua chave Pix cadastrada no CPF, né? Do titular da compra em até um dia útil depois da confirmação do reembolso. Então, confirmou o reembolso, né? Em até um dia útil, a Casas do Bahia retorna com esse valor para você. Aqui está dizendo, respeitando o horário comercial. Caso você não tenha uma chave Pix cadastrada no seu CPF, é necessário escolher uma forma de reembolso diferente. Se você não tem uma chave Pix aí cadastrada no seu CPF, é bem provável que você vai ter que entrar em contato direto com a central para a central emitir uma ordem de pagamento para você. E aí, como é que é essa ordem de pagamento? O reembolso é feito em até 10 dias e fica disponível por 30 dias para saque no banco. Esse exemplo é para quem não tem nenhuma conta, né? De aplicativo, né? De banco, nem de nada, né? E precisa receber esse valor. Então, a Casas do Bahia vai emitir uma ordem para você sacar em até 10 dias aí direto no banco esse valor, tá? Essa é a ordem de pagamento, tá? E para você que tem uma conta corrente aí e vai receber o valor na sua conta corrente, aqui está escrito assim, o valor será depositado na conta corrente ou na poupança do titular em até 7 dias úteis. Alex, é a questão do vale-compras. Tá, liguei para lá e eles emitiram para mim o vale-compras. Aqui diz que é a forma mais rápida, né, de reembolso e você recebe um vale-compras no valor da compra em até 24 horas. É assim que funciona, não precisa ficar desesperado, né? Tem gente que fica, ai meu Deus, perdi meu dinheiro e agora? Fique tranquilo, é o seu direito, tá? É o seu direito, fique tranquilo aí. Por exemplo, aqui, ó, tô no site de Justo Brasil aqui, ó. Presta atenção aqui no artigo 49 o que diz, né? O consumidor, tá escrito assim, O consumidor pode desistir do contrato, tá? No prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Então, essa regrinha aqui vale pra gente aí que compra muito aí pelo site ou pelo Televendas e tal, receber o produto. Vamos supor que você recebeu o produto, né? Você tem até um prazo de 7 dias ali, ah, não gostei do produto. Que nesses dias eu comprei um controle pra jogar na Smart TV, né? Esse controle não funcionou na Smart TV, já dei aqui o cancelamento, né? Tô insatisfeito com esse controle e aí eles vão retornar lá e eles vão me reembolsar, né? Eu vou receber o estorno. Mas eu tenho ciente que eu vou receber esse estorno após a confirmação do produto chegando de volta lá no CD. Eles me deram o código de postagem pelo correio pra me postar lá. O produto vai voltar lá tranquilamente, tranquilo. Então, você está no seu direito, não. Não precisa ficar desesperado. Ai, meu Deus, e agora? E agora, quem poderá nos defender? Era pra comprar em 10 vezes e comprei apenas em uma vez. Fique tranquilo, né? Você vai dar, fazer o procedimento no passo a passo ali conforme eu mostrei pra você no aplicativo. E esse valor vai estornar, né? Estornando, você pode fazer a sua compra novamente. E aí você coloca lá as 10 vezes sem juros e por aí vai. Eu sinceramente espero aí ter te ajudado com esse conteúdo aqui no canal. Fique tranquilo aí. Tudo pode ser resolvido. Existe lei pra isso, né? E é como eu te falei, eu nunca tive problema. Eu sempre compro aí online. A maioria das minhas compras é tudo online. E eu sempre que preciso cancelar, sem rembolsado. Ah, comprei o produto, não era como eu queria, eu quero cancelar. Nunca tive problema com isso, tá bom? Eu espero ter te ajudado. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!